Estão 103 do Enem 2021, segunda aplicação. O solvente tetracloroeteno, ou então percloroetileno, é largamente utilizado na indústria de lavagem a seco e em diversas outras indústrias, tais como a de fabricação de gases refrigerantes. Os vapores desse solvente, quando expostos a elevada temperatura na presença de oxigênio e água, sofrem degradação produzindo gases poluentes, conforme representado aqui pela equação. Então, nós temos o C₂Cl₄, que é justamente o tetracloroeteno, ou então percloroetileno. Temos a estrutura aqui, são quatro átomos de cloro. Então, note que esse composto é classificado como sendo apolar. Como é que a gente sabe a polaridade dele? Nós temos aqui, utilizando os vetores nesse átomo de carbono, então nós temos o momento resultante de polo elétrico apontando aqui para a direita. Em relação aqui ao átomo de carbono da esquerda, nós vamos ter o vetor apontando sempre para o átomo mais eletronegativo da ligação, então está aqui, e você vai ter um segundo vetor apontando aqui para a esquerda. Esses dois vetores se anulam entre si e levam, claro, então a formação, na verdade o momento resultante de polo elétrico é igual a zero, sendo esse composto classificado como apolar. Beleza. Aí ele vai, então, formar os gases, são substâncias gasosas. Nós temos o HCl, a gente sabe que é um composto que é ácido. É claro, na forma como ele está ali, na forma gasosa, ele é conhecido como cloreto de hidrogênio, mas quando ele interage com a água, por exemplo, a água de precipitação, da chuva, você acaba tendo uma característica ácida devido à ionização do HCl. Aí nós temos aqui o Cl2. O Cl2, que é o gás cloro, é um gás verde tóxico e asfixiante, ele pode reagir com a água, formando, então, uma reação, onde há a formação de outros compostos ácidos, como o caso do HCl e o ácido hipocloroso, HClO. Essa reação é conhecida como uma autoóxirredução ou desproporcionamento, uma vez que o número de oxidação do cloro vai variar duas vezes aqui. Então, perceba que ele vai gerar também compostos ácidos como produtos. Beleza. Aí nós temos o monóxido de carbono, ele não consegue reagir com água, com ácidos ou com bases. O monóxido de carbono é um óxido neutro, porém, ele é um composto bastante tóxico. Ele leva à morte facilmente. Uma concentração extremamente baixa de monóxido de carbono, que é proveniente, nesse caso aqui, claro, ele está mostrando essa reação, mas o monóxido de carbono acaba sendo formado através de processos de combustão incompleta. Mas aqui ele está mostrando nessa reação especificamente. E o CO₂, o dióxido de carbono, ele é um óxido ácido, porque ele tem a capacidade de reagir com a água. Ele vai, então, formar o ácido carbônico, que é um ácido fraco, H₂CO₃, que pode, então, decompor-se. Na verdade, ele vai se ionizar, ele pode decompor voltando ou ionizar aqui formando H⁺ e o ânion bicarbonato. Então, ele também tem uma característica de ser um composto ácido. Beleza? Bom, na questão, ele fala que os produtos dessa degradação, quando lançados no meio ambiente, contribuem para a elevação do pH. Muito cuidado com o termo, né? Elevar o pH, dizendo que ele vai ficar num meio cada vez mais alcalino, ou menos ácido. A gente está vendo que todos os compostos aqui, com exceção do monóxido de carbono, levam a uma característica de um ácido. Ácido, ácido aqui e ácido. A gente sabe que a escala de pH, então, ela começa aqui do zero, vai passar pelo 7, que é o meio neutro, chegando até o 14. Elevação do pH, ele está apontando aqui para a direita, para um meio cada vez mais básico. Então, letra A está falso. Aí, na letra B, ele fala formação de chuva ácida. Opa, aí beleza. Na letra C, eutrofização de mananciais. Mas a eutrofização é quando você tem um crescimento anormal de micro-organismos, que acabam consumindo, por conta de um aporte, principalmente, claro, no corpo d'água, de um aporte de micronutrientes. Então, fezes de animais, de humanos, e você acaba tendo um aporte muito grande de um material nitrogenado, que faz com que esses micro-organismos se desenvolvam muito e muito rapidamente, e você acaba levando à eutrofização. Beleza? Na letra D, elevação dos níveis de ozônio na atmosfera. Mas a gente não está vendo a formação de ozônio aqui, assim, apenas compostos ácidos. E na letra E, formação de óxidos de enxofre, mas não temos nenhum enxofre aqui na estrutura dos nossos produtos. Então, ficamos mesmo com a alternativa letra B, onde ele fala da formação da chuva ácida. Beleza? E é uma questão aí de ambiental do Enem, segundo a aplicação. Comenta aí se você acha essa questão fácil, média, ou então difícil. E, claro, deixa o like para nós. Até mais! E, claro, deixa o like.